O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caxias está convocando os caxienses que tiveram alterações bruscas nas faturas deste mês de janeiro a irem até a autarquia a fim de que possam ser feitas as devidas revisões. De acordo com a empresa, foi identificada uma falha no sistema comercial de emissão de faturas, depois que o sistema foi atualizado neste mês de janeiro de 2022. A gestão do SAAI destaca que sempre preza para que os caxienses tenham um serviço de qualidade com preço justo. E por esse motivo, tão logo as queixas dos clientes começaram a aparecer por meio do serviço de atendimento, as providências começaram a ser tomadas. A nossa reportagem conversou com o diretor Arnaldo Arruda, que reforçou o interesse do SAAI em dar solução a todos os casos o mais rápido possível. A empresa responsável pelo sistema também já foi acionada. Assim que a gente tomou conhecimento de algumas reclamações de faturas de água com valor bem elevado, que a gente tomou conhecimento nesta segunda e nesta terça, a gente de imediato fomos analisar cada caso, a gente constatou que de fato houve um problema no sistema que foi atualizado agora em janeiro, a gente já notificou a empresa para voltar as configurações do mês de dezembro, então esse problema não vai mais ocorrer. E a gente também está conversando com cada cliente, porque tem situações também que é uma situação de leitura acumulada ou até de vazamentos, onde a média de consumo aumenta muito, mas de fato que a gente quer tranquilizar a população caxiense, que quem perceber que sua conta aumentou muito, procure o SAAI, que a gente está aqui à disposição para resolver o problema. E já estamos fazendo a tratativa junto à empresa, que faz a gestão do sistema comercial para que seja corrigido e que nenhum caxiense se sinta prejudicado.